O Nietzsche influenciou muito a psicologia do Jung. É mesmo, cara. Os principais autores de que o Jung bebeu e que influenciaram, Hegel, Nietzsche, Schopenhauer, Kant e Platão. Assim, os principais, top 5, tá? Então, assim, o Nietzsche, eu gosto bastante da questão da desconstrução moral que ele faz. Porque é uma desconstrução da racionalidade que a gente tem estabelecida. A gente tem a oportunidade de visualizar, de fato, as sombras. Quando a gente tira essa persona, esse papel social que a gente nasceu e acordou numa civilização que tem convencionado certos padrões, a gente se oportuniza a verificar o que que tá aqui, de fato, de animalesco que eu tô reprimindo só por um papel social? E quanto mais eu reprimo, mais animalesco aquilo fica na sombra, sabe? Então, quando você desconstrói isso, você tem a oportunidade de, de fato, se tornar uma pessoa íntegra. Não porque uma civilização te obrigou a isso e você ficou lá reprimindo aquele seu desejo. Não, é porque você tirou isso, conseguiu encarar a sua sombra, então busca o seu Ubermensch, você busca até o seu ideal de super-homem, enfim. Parte da... Um pressuposto bem parecido com aquele... Separate que eu te falei, o separate do Jung com depois o... O Coninctio. Você separa pra juntar depois. Você precisa separar as coisas às vezes pra conseguir verificá-las melhor. Então, eu gosto disso no Nietzsche. Muita gente critica ele. Nossa, o cara tá desconstruindo tudo. Que ridículo. Tá destruindo a nossa... A nossa moral. Ele quer deixar a gente na rua, nu, assim, sabe? Mas não, na verdade, ele quer te tirar dos seus papéis pra que tu consiga verificar o que tem de fato ali. Encarar as sombras, encarar o abismo. Eu sinto que ele dá uma limpada, assim. Quando eu leio o Nietzsche, ele, tipo, tá me limpando. Tá, 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 tá. Não, é exatamente isso. É? E ele fala, é a filosofia do martelo. Ela vai quebrando, assim, vários conceitos que a sociedade colocou pra você, que é aquilo, é esse jeito aqui que é o certo, aquele jeito que é o errado. É assim que você deve viver. Exato. É assim que você deve se relacionar. E aí você vai, puta, limpando isso caramba, cara. Verdade. E às vezes, assim, você entende que, cara, tem coisas que a sociedade impõe que... É bom, assim. Você não vai também andar pelado na rua. Mas aqui, você não precisa... Como pode dizer? Você não precisa se sentir mal por, às vezes, falhar em alguma coisa. Perfeito. E é justamente isso. Porque a gente percebe que o quê? Não é invalidar toda a moral que a gente tem na nossa civilização, não. É questionar pra não seguir cegamente uma coisa enquanto a gente esconde. A gente se esconde nisso. A gente fica se escondendo atrás de padrões de comportamento, padrões civilizatórios. E a gente impede de se ver. Só deixando um monstro lá dentro. Você acha que uma pessoa que, tipo assim, é extremamente violenta, mas vamos supor, ela tem um padrão moral externo que diz que ela tem que ser comportada. E ela fica contendo aquela raiva. Nunca tira pra fora. Você acha que numa hora não vai sair pra fora isso aí? Óbvio. E geralmente quando sai, sai de uma maneira terrível. É aquela pessoa que você diz, nossa, era tão calma, e de repente virou um monstro. E você pensa, não era ela. Era ela sim. Era o que ela reprimia tanto, finalmente venho à tona. Porque de tanto reprimir e não exteriorizar de forma saudável, saiu daquele modo. Qual que seria o correto? Que ela aos poucos falasse, por exemplo, quando se frustra com alguém, conseguir se comunicar. Mas como ela só foi engolindo, vamos dizer assim, engolindo, uma hora só... Só saiu tudo assim, sabe? E tanto sai tudo, tipo, sai mais do que deveria, quanto... Quando vai sair, é por um motivo menor do que precisaria, né? Exatamente. Fica mais sensível. Justamente isso que acontece. Então, o Nietzsche te traz essa oportunidade de tu verificar esses padrões, de tu repensar eles, porque a filosofia... Até falei recentemente sobre isso. Ela não é só pra gente se cobrir e dizer, cara, nossa, sei muito sobre Nietzsche, sei muito sobre... Sabe? Você se colocar nas terminologias. A filosofia é pra você pensar, é o amor à sabedoria, como a tradução diz. Então, você ama aquele conhecimento, você quer a verdade, e não somente a verdade lógica, porque o próprio Platão diz que tem um caráter irracional na filosofia, que é importante, aquele caráter de loucura. É importante o louco na filosofia, esse espírito maluco que empreende, porque é a partir dele que a gente questiona. Nietzsche faz isso, questiona. E quem não tolera um questionamento, talvez esteja tão restrito neurótico pra não observar. Não quer dizer que você tem que aceitar o que o cara diz. Mas você não pode observar e pensar, hum, ok, vi isso, mas não concordo. Qual que é o problema de você simplesmente consumir uma coisa e refletir em cima dela? A gente tem que ter um potencial crítico. Não é porque, por exemplo, eu leio o Nietzsche, que eu vou concordar com tudo que ele escreve? Ah, sim. Que eu vou botar uma camisa do Nietzsche e vou dizer, gente, isso aqui é nietzscheana aqui. Não, a gente tá pensando, criando a potência de pensamento. Por isso que, não é só se esconder atrás de um filósofo. Tanto que conheço pessoas que entendem menos de história da filosofia e sabem mais de filosofia do que outras. Porque até o Hegel fala que uma confusão comum é a gente confundir a história da filosofia com a filosofia, que é o pensar, que é o elaborar, o questionar. Hum. Total, cara. Eu concordo totalmente com isso. Fala um livro do Nietzsche que você recomendaria para as pessoas. Assim falou o Zaratustra. É. Mas como primeiro? Não, é... Como primeiro, eu recomendaria a Antiguidade Clássica dos gregos. E esse daí eu acho legal porque ele é mais leve para quem está começando. Não pega assim, tanto... Tão pesado. E ele pega mais a questão cultural da Antiga Grécia e tal. Legal. É muito legal. É curtinho também. Tem umas... Hum... Uma 70 páginas, eu acho. Maneiro. Uma boa... Uma boa entrada. Eu nunca li esse. É, eu acho legal.